É o som do Kiko Chicabana Depois do que aconteceu com a gente Eu prometi nunca mais gostar de ninguém Tentei superar tudo e seguir em frente Mas meu coração não te esquece Só chamar por ti Oh baby, vem comigo pra viver esse amor Bola aqui o seu corpo no meu Um abraço forte pra sentir meu calor Oh baby, nos seus beijos quero me encontrar Vem se lambuzar de prazer O meu coração só sabe amar você Isso é Chicabana, meu rei Tem muita gente tentando, querem destruir nosso amor Oh deixa esse povo falar O que importa é o que a gente sente E você sabe que é verdade o que eu sinto por ti Um amor puro que eu nunca imaginei sem ti E se alguém me perguntar eu vou poder gritar Que eu só sei te amar, te amar, te amar Oh baby, vem comigo pra viver esse amor Bola aqui o seu corpo no meu Bola aqui o seu corpo no meu Um abraço forte pra sentir meu calor Oh baby, nos seus beijos quero me encontrar Vem se lambuzar de prazer O meu coração só sabe amar você Oh baby, vem comigo pra viver esse amor Bola aqui o seu corpo no meu Um abraço forte pra sentir meu amor Oh baby, nos seus beijos quero me encontrar Vem se lambuzar de prazer O meu coração só sabe amar você Yeah, yeah Oh baby Oh baby Oh baby Amém